Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Os números aparecem aqui no nosso telão. Já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 114.275.170 doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas somam 84.102.155. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 60.066.656. E as pessoas vacinadas com as duas doses já são 24.035.499.